Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Frio, hein? Frio pra dedéu, né? Temperatura caiu bastante, chegou o inverno e é gostoso, né? Pra quem gosta do friozinho, pra dormir é bom, não dá nem coragem de sair da cama, né? Sejam bem-vindos ao Vale Urgente, nesse feriado, nessa terça-feira, 9 de julho de 2019. Feriadão aí, né? Que feriado é esse? Bom, comemorado apenas o Estado de São Paulo, o 9 de julho relembra a Revolução Constitucionalista de 1932. O dia também é conhecido como o Dia da Revolução, Dia do Soldado Constitucionalista e Guerra Paulista. Por quê, hein? A data é uma homenagem à luta do Estado de São Paulo contra o Estado do governo Getúlio Vargas. Por quê? Havia, obviamente, derrubado a Constituição de 1891, que dava autonomia aos Estados. Então, foi mais ou menos assim, ou seja, o Estado bateu de frente com o governo, é isso, Prodígio? E aí, criaram uma guerra pra tentar mostrar quem tinha mais poder, não é isso? Isso mesmo, Tony. O governo tirou a autonomia dos Estados, fechou o Congresso e o Estado de São Paulo revidou. Muito bem, mas foi lá atrás, esse dia, ou seja, essa mesma guerra, houve algumas lutas, algumas batalhas em Minas Gerais. Mas isso é só válido para o Estado de São Paulo, né? O feriado de 9 de julho é comemorado apenas no Estado de São Paulo, Tony? Muito bem. O comandante do CPI-1, comando de policiamento do Interior-1, o coronel Eduardo Staneles, recebeu uma honraria na manhã de hoje. O comandante foi agraciado com a medalha 9 de julho. Está ao vivo conosco para falar um pouquinho dessa homenagem importante que ele recebeu ao lado da esposa neste feriado de terça-feira. Boa tarde, coronel. Muito obrigado pela sua participação. Desculpe incomodá-lo nesse feriado, mas o senhor como homem de segurança. E nós, como pessoas da comunicação, trabalhamos muito mais no feriado, né? Boa tarde, coronel. Boa tarde, Tony. Boa tarde à equipe e aos ouvintes aí da Band. É um grande prazer estar contigo, realmente. A gente trabalha bastante, não tem feriado, férias, é sem prejuízo do serviço e por aí vai. E a gente está olhando aqui as imagens sendo exibidas que o Prodígio está mostrando para a gente aqui, com os nossos produtores, a medalha, né? O senhor ao lado da esposa e a medalha que o senhor recebeu de 9 de julho, né? Uma medalha muito importante aí, principalmente para o senhor, que está à frente do comando da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. É, realmente, eu fiquei muito feliz com essa homenagem, ela me surpreendeu. Alguns dias atrás, a assessoria do comando-geral me ligou, dizendo que eu seria agraciado com essa medalha. E eu fiquei muito feliz, eu acho que essa medalha não é só minha, é uma medalha de toda a minha equipe, ela tem a participação de todos, ela ocorreu por conta do trabalho de todos os meus policiais, e eu gostaria de reparti-la com cada um dos meus policiais, que são os caras que fazem acontecer o policiamento no Litoral Norte, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba. Muito bem, e o senhor é um homem iluminado, não é, Coronel? Ao lado da esposa Luz Marina Aparecida de Aquino, né? Já começa com o nome brilhando, né? Parabéns aí a essa homenagem, parabéns à esposa que te acompanhou nesta homenagem, e nós estamos aqui para levar a informação e prestação de serviço, Coronel. Bom, durante uma tentativa de roubo a uma residência dos Correios, aliás, uma agência dos Correios, isso foi na região de Caraguatatuba, nós trouxemos em primeira mão, atualizando as informações através do Coronel Staneles, foi um trabalho fantástico que nós fizemos na sexta-feira, mas por conta do horário, nós levamos esse material ao vivo, na verdade, né? Só para o programa 60 Minutos. Eu fico impressionado, porque a mídia aqui da região, eles deram pouca atenção para esse caso. Parabéns ao José Luiz da Atena, no programa Brasil Urgente, que trabalhou muito bem, destacou, explorou esse caso, e nós recebemos aqui no programa Vale Urgente, muitas perguntas, né? Tony, o que aconteceu lá em Caraguatatuba? Pouco se falou disso. Por conta desta cobrança e dessas perguntas, através da nossa linha direta, que é o nosso WhatsApp, eu resolvi suitar isso, né? Vamos voltar a esse assunto e trazer mais detalhes, porque você, telespectador, é a razão da nossa existência. Cercado pela Polícia Militar, o Coronel começou juntamente com o Coronel César, que é o comandante lá da região, o chefe da Polícia, o Coronel Staneles, tomando as revidas providências. Houve uma negociação ali, foi um trabalho de inteligência muito bem feito da Polícia Militar, para que tudo terminasse sem mortes, não é? Ou sem feridos, não é, Coronel? É, a nossa prioridade 0-1 é fazer com que não tenhamos vítimas num caso como esse. Então, os nossos negociadores, nós temos um curso na Polícia Militar de negociação com reféns. E nós estávamos com o Tenente Paluri fazendo o papel do negociador com o criminoso e funciona da seguinte maneira. Assim que o negociador chega na cena, ele começa a ganhar a confiança do criminoso. Começa a acalmar o criminoso para que se estabeleça um vínculo que permita essa negociação entre os dois e começa a acalmar, porque geralmente o criminoso está nervoso. Então, ele não raciocina direito. Pode acontecer um disparo acidental da arma do criminoso. Então, tudo pode acontecer. A gente começa minimizando esses riscos decorrentes do nervosismo. Aí vamos estabelecendo vínculos de confiança com o criminoso. e vamos negociando, né? Vendo o que o criminoso quer, qual que é o temor dele, quais são os medos. E a partir daí, o negociador vai conduzindo a negociação de forma que progressivamente a gente consiga ter ganhos em termos de rendição do criminoso e de liberação do seu fim. É, a gente está acompanhando as imagens aqui o pessoal da Força Tática enfileirados ali com escudo, enfim. Foi o momento em que ele provavelmente entregou a arma. Eu não sei se tem um outro um outro vídeo que mostra claramente. Eu recebi alguns aqui do Coronel. Eu não sei se isso foi passado para para a nossa produção. Ele estava de posse de um revólver calibre 38, não é, Coronel? Sim, ele estava armado. Esse aí é o Leandro. Seis anos, é de São Paulo. E o outro era o Igor. O Igor tem 19 anos também de São Paulo. O Igor foi vendido primeiramente pela equipe que chegou no local. No Leandro, o senhor me enviou numa sala fazendo dois testemens. Que eram funcionários. Bom, a gente, o senhor atualizando as informações para nós, a gente vai vendo claramente aqui nas imagens que esta rua da cidade de Caraguatatuba ficou totalmente interditada. A primeira providência a ser tomada é interditar as imediações, evacuar a área por uma possível troca de tiros, um revide do indivíduo à negociação. Enfim, é um sujeito que está com o psicológico realmente desequilibrado, fora do controle. Então, não há possibilidade de ter ali o munícipe numa linha de fogo dessa. Apenas os profissionais da área de segurança, não é, Coronel? Exatamente. A gente procura minimizar os riscos secundários da ação policial. Então, pode haver um disparo, o criminoso pode disparar, pode pegar um tiro em alguém que está passando na rua. Então, tudo isso a gente minimiza cercando o perímetro. Para impedir que as pessoas adentrem a agente. Agora, o que leva... O senhor que tem essa experiência, Coronel Staneles, a gente, vendo essas imagens, a gente começa a entender um pouco o trabalho da polícia militar. E agora, eu gostaria de entender um pouco a cabeça também de um sujeito como esse. Ele entrou ali para praticar o roubo. Quando ele se viu de forma acuada, ele se viu ali prejudicado, ou seja, a ação dele foi prejudicada, então, na cabeça dele, passa milhões de coisas. Exatamente esse curso que o Coronel falou agora há pouco, que é o curso de negociação, de gerenciamento de conflitos, enfim. É mais ou menos nessa linha o Coronel que pode explicar isso para a gente com mais detalhes. No primeiro momento, ele pega o refém porque ele quer sair dali vivo, né? Sozinho, por estar armado, a situação poderia terminar de forma diferente, não é, Coronel? Sim. Como aconteceu essa ocorrência? Desde o princípio. Os dois elementos entraram na agência bancária, renderam os funcionários e começaram a colocar dinheiros em malas e sacos. Só que a agência é monitorada pelo setor de segurança do banco. O setor de segurança, pelas câmeras, viu os funcionários rendidos e os criminosos colocando dinheiro no saco. aí acionaram a PM, a PM rapidamente foi para o local e cercou o local, né? Quando a PM entrou ao banco, se deparou com o Igor e já rendou o Igor. Foi até engraçado que um dos recémes chegou a fazer uma selfie com o Igor rendido atrás dele e a polícia rendendo o Igor. Nesse momento, o outro criminoso, o Leandro, ele estava armado, ele rendeu dois funcionários e levou para uma salinha e se fechou lá dentro. Então, assim, a primeira ideia de um criminoso que foi recém passa pela cabeça dele que ele conseguirá sair do local. Então, ele sempre tenta um veículo, negociar um veículo para fugir, alguma coisa assim. Mas isso é inegociável. Então, a gente não tem esse tipo de negociação. A partir desse momento, o criminoso descobre que ele não consegue mais sair do banco, que o local está cercado e tal, e que a melhor opção seria realmente a rendição. Mas alguns criminosos, eles têm o receio de alguma atitude deles ser interpretada como uma agressão e a polícia acabar atirando nele. Então, por isso que existe esse trabalho de negociação acalmando o recém, o recém, não, desculpa, o criminoso e estabelecendo esse vínculo de confiança para ele ver que ele vai sair de leso, a polícia não vai agredi-lo, não vai fazer absolutamente nada. Até porque o papel da polícia é prender o cidadão vivo e levá-lo para a justiça. Quem vai julgá-lo é a justiça, e não a pene. Muito bem. Coronel, eu vou pedir só um tempinho para o senhor aí, eu sei que o senhor está em deslocamento, parou para atender a gente, obrigado de verdade por esse carinho. É rapidinho, nós vamos para o intervalo, eu volto só para a gente conversar mais um pouquinho e encerrar com o senhor aí, desde já, agradeço demais. A gente volta já depois do intervalo. e aí, que vem,